Agora é a hora da receita boa, da notícia boa. A primeira notícia boa, são duas, né? A primeira é o seguinte, agora em Cascavel, no digital 8.1, a nossa imagem maravilhosa. Melhorou, rapaz. Saiu do analógico digital, coisa boa. E a segunda notícia boa é o Massa News. Clica lá, massanews.com. É a nossa imagem maravilhosa. Sou dinâmica, agitada, irreverente, mas também tenho meus momentos de calma. Dizem que sou previsível, mas adoro quando chego de surpresa. Não sou discreta, sou sincera, não guardo segredos. E é isso que faz você gostar de mim. Minha forma é incerta. Eu ganho corpo e movimento quando chego até você. Posso ser nova e algumas horas depois me tornar ultrapassada. Ou posso nascer amanhã e nunca mais ser esquecida. Sou história, sou cultura, sou parte de você. Posso ter muitos sentidos ou plateias. Posso ser única ou várias. Estou sempre conectada, em qualquer ambiente, sem multiplataforma. O tempo não para e eu estou sempre à sua espera. Sempre disponível. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Eu nunca durmo. E ando sempre com você. Eu sou a notícia. E o nosso encontro tem lugar para acontecer. Massanews.com A notícia em movimento. Você vai tirando aí os aspargos. Eu já vou usar aqui, esse fogo aqui, Paulo. Ó, já sobe um aroma, muito, mas muito especial mesmo, de peixe gostoso. Aí, nós vamos derreter a manteiga. Mas você vê que eu não mexi no peixe, tá? Além dele ser delicado, sabe? Ele tem... eu quero cozinhar ele por inteiro. Olha que lindo! Enquanto isso... Eu derreto a manteiga. E agora eu vou entrar com os aspargos e com a cenoura. Um pouquinho de sal, que a cenoura é muito doce. O aspargo não, mas a cenoura, ela... 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 ela tende muito para o doce. Você vê que eles já foram cozidos. Eu só estou dando um gostinho, bem especial. Sabe? Não pode passar muito o nosso peixe, mas também tudo ao seu ponto, né? E a seu momento. Mas já está finalizando. Os nossos convidados, que são vocês, já estão aí preparados para degustar essa maravilha. Então, vamos devagar, mas falta um minuto só. Já vamos servir. Olha que lindo! Mais um pouquinho aqui. Esse aqui está legal. Muito delicado. Puxa vida! É... 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 dos sonhos mesmo. Por aqui. Olha, eu não vou escorrer, eu quero essa manteiga aqui derretidinha, tá? E agora, olha só. Vou servir um prato. Servir um prato para mim e para todo mundo, que são os meus telespectadores, os nossos telespectadores. Porque eu não trabalho sozinho. Trabalho com uma equipe de primeiro mundo. Bom, primeiro mundo, né? Eu, pelo menos, acho a nossa equipe a melhor que existe no mundo. Como eu acho os meus filhos os mais bonitos do mundo. E acho você, meu querido e amigo e amiga telespectador, os melhores também que existem no mundo. Então, acho que depende das pessoas, como é que elas veem, né? Mas, olha, essa dentada aqui, eu vou reservar a todo mundo que gosta de um prato feito com muito amor, com muito carinho, sabe? E em nome de todos, eu vou dar uma degustada. Produtos simples, elevados a um outro patamar. Patamar de comida de excelência. Muito obrigado. Fique com a receita que eu vou ficar comendo aqui. Obrigado e fica com Deus. Fique com a receita. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em Oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside Cancele. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. A família. A família. A sales. A família. A família. Obrigado.